Legal, estamos chegando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET, ou também você pode assistir ao vivo pelo YouTube TV Santa Maria. Essa programação também fica alojada no Facebook, você a qualquer momento que quiser pode acessá-la e assistir a programação, então, que ali fica postada para você. Nós hoje, com mais um convidado especial, trazemos aqui para um bate-papo o professor Brassini. Ele já é nosso sócio aqui do horário, sempre trazendo novidades e falando para a gente sobre o pado. Num momento diferente agora, durante a pandemia, também como todos os outros esportes, está sofrendo com a situação, dá a medida do possível, vai mantendo em atividade o ginásio, a academia, e dando também condições para que o pessoal pratique uma atividade física. Satisfação em recebê-lo aqui, professor? Boa tarde, tese, um privilégio de estar novamente aqui no teu programa, depois de tanto tempo. A última vez que estive aqui foi no mês de novembro, na última etapa do 20º Circuito Santa Maria de Padre, e que aí estávamos encerrando a temporada de Padre, já com o Circuito Santa Maria, com o Circuito Trintão, depois, posteriormente, em dezembro, e agora estamos voltando em uma situação bem diferente. Pois é, nós em março achávamos que as coisas iam começar a andar em termos de competições, e sofremos esse baque, não é, professor? Sim, nós víamos, principalmente ali em janeiro, fevereiro, que nós trabalhamos com bastante, como não temos competições, nós trabalhamos bastante com o pessoal formando atletas, já para, a partir de março, quando começam todas as competições, e o pessoal já está preparado para competir, não é, e deu esse baque, e aí, de 15 de março, nós teremos que fechar o complexo, sem poder trabalhar, sem dar aula, sem nada. Apesar de ser uma prática esportiva, que eu imagino, assim, de ser de menor risco, porque não tem contato físico, mas no início houve muita expectativa de como as coisas iam ser liberadas, até pela falta de experimentos, nós nunca imaginávamos que fosse acontecer uma coisa dessa, não existia o menor projeto, o menor plano de ação durante uma atividade dessa. No início sofreu bastante, porque ficou tudo fechado, não é, Pracine? Depois é que a coisa começou aos poucos, ainda muito pouco evoluiu, mas no início não podia nem praticar, não podia nem entrar num ginásio, não é? Não, nós ficamos mais ou menos em torno de 40 dias totalmente fechados ali, sem poder dar aula, não, e apesar que é nosso sustento ali, não, das aulas, dos alugueles, de quadra, tudo, e aí, mediante, aí o prefeito conseguiu liberar para nós poder, já que o pessoal começou, na parte técnica dos médicos, verem que nosso esporte é um esporte que não tem contato físico, já que é jogado de duplas, é numa quadra de 200 metros quadrados, onde jogam dois jogadores de cada lado, não tem contato físico, a distância de um para o outro fica em torno dos 6 metros, e aí fez que eles conseguissem nos liberar para nós poder dar aula, não, e fazer treinos de paralela, de jogos em paralela, jogos de diagonal, um contra um, e estamos levando até hoje, não, depois ali em 29 de abril tivemos outra reunião com o prefeito, e aí o prefeito, o secretário de saúde, tudo assim, com outras modalidades de esporte, como o futebol também, não, de grama sintética, de ginásios, aí esportivo também, que o pessoal precisa trabalhar também, porque sobrevivem disso aí, não, assim como nós também, não. Exatamente. Dentro dessa noção, essa ideia de liberação, vocês tiveram que realmente justificar certas coisas, mas o que eu vejo é que existe um cuidado muito grande por parte de você, e até do pessoal dos ginásios, de Padron, e era um esporte que podia ser praticado hoje, no meu entendimento, não sei o que tu acha, é o que você diz isso. Sim, tanto assim que nós que temos quatro quadras lá, por exemplo, nós se colocar, nós podíamos colocar assim, intercalado, um horário, duas quadras num horário, tipo assim, das 18h às 19h30, outra turma, dando um período assim de 15 minutos de intervalo entre um e outro jogo, para poder fazer a higienização, tudo das mesas, das maquininhas, tudo, dali da entrada nossa também, que já tem um tapete para fazer a higienização dos tênis, dos atletas, quando entram também, nós também pedimos às pessoas, vão lá com máscara para frequentar dentro do clube lá, e o uso do álcool gel também, né? Exatamente, isso... Então, dá bastante segurança para o pessoal se sentir bem, já que se tu conseguir botar duas quadras intercaladas, assim, ou as quatro quadras, tu vai conseguir, no máximo, conseguir 16 pessoas jogando num complexo de mil metros quadrados. O distanciamento é o que se recomenda, não existe o contato físico, e o importante é o cuidado que vocês têm com o pessoal, quando chegam, como você diz. Então, quem quiser ir participar, vai tranquilo, que a segurança é muito grande, né, Bracinho? Claro que sim, e até lá por eu ter alunos médicos também, eles também dizem assim que se sentem bem, se sentem seguros ali, porque ali o pessoal vai, joga e volta para casa também já, né? E o que acontece? O que está nos levando é a administração das aulas que estamos dando, só que perdemos bastante, né, porque hoje nós trabalhamos mais ou menos com 30% do que nós trabalhávamos normalmente, né? E é um jeito também de nós sobreviver do padre e mantendo a estrutura, né? Pois é, hoje você está praticamente ministrando aulas durante o período do dia, para quem quer participar. Do dia, de noite também ministramos as aulas, nós tínhamos bastante, tínhamos bastante criança, hoje já não temos, porque o pessoal, em função que é uma época difícil agora, para o próprio tempo, umidade... Nós estamos vendo algumas imagens, né, do pessoal praticando, crianças praticando, né? Sim, e aí o que acontece? Essas pessoas agora, hoje, elas estão um pouco mais resguardadas, né? Eu tive pessoas lá de terceira idade, por exemplo, atletas lá de 60 e poucos anos, que eles chegaram, me ligaram e me disser, me pedir, que faziam questão de ir fazer a aula, porque, até porque o padre tem um esporte que é aeróbico, e é muito bom para o cardiovascular também, para a cabeça, para a saúde mental, proporciona muito bom a pessoa, e até para a coordenação motora também, tudo, além da família, a pessoa se confraternizar com outros, né? Claro. Já que, apesar que agora nós não temos, não temos o que nós tínhamos, normalmente, que nós tínhamos as nossas jantas, tudo, que hoje já não podemos fazer, temos que nos reivindicar a nova realidade que estamos vivendo, né? A adaptação, né, do novo tempo, né? Se adaptar ao novo tempo que estamos... É, enquanto a vacina não aparecer, nós vamos continuar nessa situação aí, sempre nos cuidando, e tendo situações diferentes, né? Mas, dentro desse novo tempo, o pessoal pode praticar seu esporte com segurança, pelo menos assistindo aulas, né? Pode ir tranquilo, que a segurança é total, a garantia é feita dentro do maior... Sim, todos os decretos que foram propostos para nós, aí, pela Secretaria Municipal, que nós participamos, estamos cumprindo com elas e oferecendo sempre segurança para os próprios clientes e alunos que estão comparecendo lá para fazer uma atividade física que é muito bom para a saúde, né? Todos os protocolos são cumpridos e aí dão uma segurança maior, né? Dão uma segurança maior, esperamos que agora nós já estamos, acho que já no final disso aí, esperamos que... Nossa perspectiva é que lá por agosto, mais ou menos, que já se normalize um pouco também, né? E o pessoal que praticava outros esportes que estão aí, que talvez seja um pouco mais complicados de retornar, talvez retornem por último, esportes coletivos como futebol, vôlei, também pode praticar um padrão, porque o que... Ah, mas eu nunca joguei, não tenho material... Eu me lembro que você recomendava que quem quiser ir vai, tu empresta o material no início, para o pessoal ver se se adapta, né? Realmente, nós temos agora abarcado pessoas que praticavam futebol, os veteranos, que estão lá fazendo aula de padrão, tem pessoas de vôlei, de outras modalidades aí, que não estão podendo fazer a sua prática, o padre, eles estão podendo, além de praticar um padre, pode fazer corrida, pode fazer um joguinho de paralela, de diagonal, e aí vai, ao menos está fazendo uma atividade física e está se beneficiando para a saúde, e vai aumentando a imunidade dele também, porque se a pessoa fica... Eu tive muitos alunos que aí me disseram assim, já não aguentamos mais ficar em casa, e aí começa a pessoa a ficar estressada, começa a entrar em depressão, até porque, às vezes, a pessoa tem outros negócios também, e está tudo, isso aí afetou todos. Não tem quem não tenha sido atingido. Não tem quem não fosse afetado, não. Eu tenho alunos que são personal trainer, também professores, também que dependem dos alunos que praticavam lá, o padre, que hoje também, claro que o cara entende a situação que eles estão passando, também porque eles dependem dos alunos, também, isso aí diminuiu. Hoje o que acontece também, outro pouco também, além disso aí, do Covid, também, nós não temos o pessoal, essa agorizada, que era das faculdades, desses colégios particulares, que o pessoal, que o pessoal ia para fazer a prática do padre, não é? Então, diminuiu, diminuiu bastante para nós, além dos eventos também, que provavelmente, este ano, se nós conseguir fazer um torneio, já podemos nos considerar, todo mundo diz que vai ser uma nova vida, depois dessa situação, vai se aprender muitas coisas, quem sabe, o pessoal que nunca imaginou que poderia praticar um esporte individual, seja o momento de ter um esporte individual, quem praticar, por exemplo, futebol, saber que ele pode praticar um padre, é até um esporte de menos choque, menos possibilidade de lesões, e mais fácil, você consegue, você consegue juntar quatro pessoas, e já sai, de noite, de dia, já sai o jogo, pode estar chovendo, pode jogar um contra um também, pode estar chovendo, não tem problema, não tem problema da temperatura, do frio, porque o clube é coberto, exatamente, e também um esporte de menos risco, de lesões, porque é um esporte que não tem o choque físico, depois de uma certa idade, exatamente, depois de uma certa idade, a gente deve procurar aqueles esportes que trazem menos risco, e o padre não tem risco quase nenhum, pode acontecer lesões, pode acontecer em qualquer esporte, isso aí é natural, mas o risco é menor, é bem menor, até porque a distância que joga um jogador do outro, é em torno de seis a oito metros, o choque praticamente ainda existe, pode haver uma lesão muscular, depende do esforço, mas aí poderia acontecer em qualquer esporte, mas aquele do choque não existe, não existe, então o pessoal de uma certa idade pode ficar tranquilo, que é um esporte bem adequado, essas pessoas aí que de repente nunca imaginavam, aproveite agora essa fase, vai ali na Academia do Padre, na Confraria do Padre, Confraria do Padre, eu chamo de Academia do Padre, Confraria do Padre, é na BR 287, exatamente, é do lado do Edmotel, passou o trevo ali da Grione, 700 metros do lado do Edmotel, do lado do Edmotel, vai ali, dá uma olhada, chega ali, não precisa levar, só leva tênis, pode entrar em contato, pode entrar em contato comigo, já para marcar, para agendar, para agendar, o telefone é 999171900, professor Brassini, é, ou pelo Facebook, é pelo Facebook, pelo WhatsApp também, pode entrar em contato, é que o WhatsApp tem que ter um telefone, se cada vez você levar um telefone, vai no Facebook, procura a Academia do Padre, é Confraria do Padre, Confraria do Padre, vou ter que escrever isso aqui, a Confraria do Padre, procura a Confraria ali, no Facebook, ali tem todos os, ali tem o endereço, tudo, o telefone, tudo, e aí entra em contato, até pode acompanhar pelo Facebook, também nosso trabalho, que nós realizamos ali, durante outros, antes de acontecer a pandemia, então, é importante para as pessoas que queiram conhecer o esporte, praticar, podem praticar individualmente também. Não, e pode ir lá, leva, só vai com a bermuda, o tênis, lá e, e a raquete, o Brassini, empresta para começar. Nós temos a raquete, que nós podemos emprestar para ele, já fazemos a higieniciação toda, para ver se ele se adapta, depois ele compra o material lá depois. Isso, e até para dar os primeiros passos ali, já que nós, antes desse período aí, nós tínhamos atletas, crianças de quatro aninhos, de cinco, até adultos de 69, 70 anos. Mulheres, é um esporte que não tem idade para a prática, e que faz muito bem para a saúde, é importante que, às vezes, a pessoa, ao invés de ficar muito em casa, coisa, aproveita e já vai, faz uma meia hora, uma hora de treino lá, e já vai se sentir muito bem também, vai ser um outro ânimo. Então fica aí a recomendação, o pessoal que está em casa, parar, não sabe o que vai fazer, dá um pulinho ali, conversa com o Brassini, o Brassini dá as orientações, de repente dá uma tentadinha, gostou, se agradou, aí vai, aí adquire o material que tiver que adquirir, e começa a ser um praticante também, mas não precisa já comprar para ir lá, vai lá, conversa com o Brassini, o Brassini empresta as bolinhas, empresta a raquete, começa a treinar para ver se consegue se adaptar, se tu gosta, se gostou, vai ser mais um praticante. E nós até, por sinal, nem fazemos que a pessoa compre o material ainda, primeiro nós vamos fazer essa pessoa se sentir bem, se adequar e gostar do esporte. Exatamente. Ali ele vai ser família, vai confraternizar com outras pessoas, vai fazer amizade, é um esporte muito dinâmico e bom, e muito bom para a saúde. Tanto assim que agora, nesta época que não tinha, não tinha torneios, nada, foi, as pessoas me perguntavam, a ver, de onde que podiam assistir o padel, e aí que passava site do World Padel Tour, para o pessoal, o pessoal não tinha mais o que fazer, o que acontece naquele período, que nós ficamos totalmente parados, nem aula podia, o que acontece, as pessoas pediam para olhar vídeos de padel, e aqui no Brasil tiveram uma iniciativa muito boa, agora foi no mês de maio ali, durante três dias, a família Flores, lá de Itajaí, eles conseguiram fazer um evento em Camacuã, um evento fechado, só, e venderam esse evento através, para as pessoas, compraram, e assistiam pelo streaming, e assistiam online, eles conseguiram juntar, o jogador número um do Brasil, Júlio Julianotti, Lucas Campagnolo, que disputa o World Padel Tour, que estava aqui no Brasil, que é de Alegreti, incluso passou lá pela confraria, treinou durante dois anos, hoje ele está entre as oito duplas do mundo, melhores, o João Pedro Flores, e o Júlio Lucas, o João Pedro Flores, e o Campagnolo, esses quatro, e eles fizeram durante três dias, e foi um sucesso total, o pessoal assistindo aquilo, porque não tinha o que assistir, não tinha esporte, nem esporte para assistir, agora, esta semana passada mesmo, começou o torneio, que é o mais importante do mundo, que é o World Padel Tour, que as pessoas podem assistir pelo site, www.worldpadeltour, para quem quiser assistir, acompanhar um pouco do Padel, assistir jogos, e até, para aquelas pessoas também, que não são praticantes do Padel, mas querem conhecer, é uma oportunidade muito boa, agora, esta semana passada, teve a segunda etapa, o pessoal estava parado, totalmente parado, voltou, mas, com todo, esse, fechado, o clube só, só os jogadores técnicos, e quem estava transmitindo o evento, o árbitro, só, em torno de umas 15 pessoas só, no complexo, mas, podia assistir em qualquer lugar do mundo, você podia, esse aí, você pode assistir totalmente gratuito, em casa, entra nesse site, e acompanha, claro, então, é uma maneira de, também se distrair, distrair um pouco a cabeça, né, perfeito, então, está aí, fica o convite, você que está em casa, não, não sabe como fazer, para praticar um esporte, a confraria do Padre, está lá aberta, o Brassini está à disposição, não precisa, então, que é muito importante, ter um material específico, para começar a sua prática do esporte, vai lá, o Brassini empresta tudo, orienta, você começa a ter algumas aulas, primeiras aulas, começa a gostar, aí sim, começa a investir no esporte, é um esporte, realmente, sensacional, e você, como o Brassini falou, pode praticá-lo, a qualquer hora, que você quiser do dia, não precisa, muita gente, uma dupla, já resolve, e não tem tempo ruim, não tem nada, você é dentro de um ginásio, vá lá, que você vai gostar, com certeza, e vai ter um esporte salutar, principalmente agora, nesse momento complicado, difícil, você tem que procurar, realmente, as melhores coisas, é no momento de um mundo novo, se diz que vamos ter, uma nova vida, depois disso aí passar, quem sabe, dentro da sua nova vida, está a prática do Padre, sem dúvida, é isso aí, legal, muito obrigado, pela tua vinda, pela tua exposição, sei que tu tinha aula para dar, abrir o mão para vir conversar com a gente, você que é nosso amigo, obrigado pelo mimo também, que me trouxe aqui, sempre está nos presenteando, agora vamos usar com muito carinho, tem umas camisetas, que eu uso até hoje, temos camiseta, eu uso até hoje as camisetas, lá tem tudo a disposição, tudo que é material, para a pessoa sair de lá, já sair equipada, com certeza, belo casal, esperamos que agora, já na próxima vinda, aí de repente, por lá por agosto, as coisas movimentadas, tem mais movimentada, e que nós, já começaram, tem começaram as competições, né? Tem começaram as competições, e o teu circuito, para iniciar, como é que vai ficar, vai ter que fazer uma, duas etapas, para dizer que fez? O circuito, nós não sabemos agora, que vai acontecer, porque todos os circuitos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Circuito Estadual, está tudo parado, sim, tu tinha os teus também, o meu, o meu, o 21º Circuito Santa Maria de Paz, porque sabe, tu faz no final do ano, um simbólico ali, de uma etapa só, para dizer que não fez, que tenhamos oportunidade, de fazer, ao menos uma etapa, não? Para dizer que não deixar, sem a marca, fazer uma etapa, do Circuito Santa Maria, fazer outra do Trintão, exatamente, porque esse pessoal, deve estar com a vontade, se Deus quiser, depois de setembro, o pessoal está postando, muito a partir de setembro, aí a coisa começa, sim, aí também a temperatura melhora, também começa a aquecer mais, aí dá para fazer uma etapa, dá para fazer mais, pelo menos para marcar, para marcar, claro que vamos ter, agora vai ser mais controlado, mas a pessoa, somentei a todas as exigências, vamos ter que, vamos ter que nos cuidar, até a vinda da vacina, tudo vai ser diferente, depois que passar esse negócio da vacina, com certeza, mas de repente faz um online, para o pessoal assistir em casa, só vão, os que vão participar da competição, vão para casa, pois é, tem que ser, vai ter que ser meio assim a coisa, sem público, sem público, mas vai ter público em casa, muito maior que tu imagina, vai ter gente, tu nem imagina que vai estar assistindo, sim, vai ser uma novidade, claro, com certeza, e o pessoal está com muita gana, imagina todo esse tempo aí, sem poder jogar partidas, legal, muito obrigado pela tua presença aqui, Bracinho, obrigado, mais uma vez, por estar prestigiando o nosso esporte, e agradecemos muito, e eu estou devendo, vou ter que ir lá praticar contigo lá, jogava tênis, parei, estou com as raquias, tudo aposentado, vou ter que agora partir, muito padre, então tá, grande abraço, a gente volta amanhã, com mais o Zona Esportiva. E aí